A Conexão Empresarial volta pela DocTV, canal 18 e canal 20, com o professor Alder Campos, coordenador do curso de serviços contábeis da Rede Doc, da FIC, aqui de Caratinga. E o Alder, nós estávamos falando que na época do presidente Lula, ele falou assim, não deveria não ter mais dívida externa, não esqueceu de falar que não tinha pago a dívida interna, que a maior é mais cara. E é mais ou menos a questão do endividamento, o grande problema que o mundo está vivendo hoje, quer seja pela crise europeia que alastrou aí na Grécia, mas não podemos esquecer de Portugal, Espanha e Itália, que também está todo mundo ali, também temos a Irlanda, a Islândia acabou, pulverizou, virou gelo, e nós temos agora a menina dos olhos dos analistas de crédito, falando que talvez no dia 2 de agosto não tenha dinheiro para pagar suas contas, precisando mudar aí o teto de endividamento, que desde 1917 é lei nos Estados Unidos, o presidente tem que ir lá pedir o aumento do teto da dívida, e nos últimos 10 anos foram 8 solicitações de aumento do teto da dívida. Você tem um slide que fala sobre o termo da confiança, como é que é classificado o risco dos países de empresas. Eu gostaria que você falasse disso e do impacto, do impacto, se acontecer o maior desastre econômico dos últimos anos, que é o Congresso Nacional americano não mudar o teto do endividamento americano e faltar dinheiro para o governo americano de pagar suas contas e dar o calote internacional, sabendo que o Brasil é o quarto maior credor americano. Eu gostaria que você falasse desse cenário. Bem, primeiramente eu vou comentar aqui sobre a dívida interna. Hoje nós temos, o Brasil tem uma dívida, com seus credores, de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. A dívida interna é muito maior. Nossa! É muito maior que a dívida externa. A dívida externa hoje, ela não chega nem a 200 bilhões de dólares. O valor que nós temos aplicado hoje no Tesouro americano é de 211 bilhões de dólares. Então, os maiores credores são as instituições financeiras. Então, eles preferem comprar títulos remunerados a 12,5% do que emprestar para a população. Então, o dinheiro que sobra é pouco e o pouco que sobra é caro. Correto? Agora, quanto à crise americana, o Tesouro americano estima que até o dia 2 de agosto agora, o governo já terá extrapolado esse limite de 14 trilhões e 300 bilhões de dólares. Pouca coisa. Agora, veja, o governo Obama está solicitando 2 trilhões e 400 bilhões de aumento do teto. Isso significa um PIB do Brasil esse ano. É dinheiro que não acaba mais. É um produto interno anual do Brasil. Isso, do Brasil. Hoje. A geração de riqueza todinha do Brasil no ano. Até o final do ano. 2 trilhões e 400, que é o PIB do Brasil. Aí, o governo americano, então, tem até o dia 2, porque o Tesouro americano está estimando que até o dia 2 vai extrapolar esse teto. Então, está a briga entre democratas e republicanos. O Obama, ele é democrata. E os republicanos não querem, alegam, que isso está passando um cheque em branco para o Obama. Os republicanos seriam mais de direita, eles querem menos impostos, os democratas seriam mais de esquerda. Não é isso? Os republicanos, eles não aceitam emprestar esse capital, dar o cheque em branco e o governo Obama elevar impostos. Entendeu? Porque aí ia sobrar para a população. E o Obama, ele quer taxar as altas rendas, os mais afortunados, criar o imposto. Coisa que no Brasil está para fazer, mas até hoje não foi criado também. Mas aí, vamos pensar o seguinte. Deu uma desgraça, porque não é possível que os americanos serão inconsequentes a esse ponto. Mas aconteceu o pior dos mundos. O governo americano não conseguiu mudar o teto de envidamento. Deu no dia 3 de agosto, não tem dinheiro. Qual que é o cenário? Olha, o empresário aqui... Porque às vezes o empresário de Caratinga está achando aqui na região que isso não afeta ele. Eu queria que você falasse, se no dia 3 de agosto não tiver dinheiro no cofre americano, o que acontece, Aldo? O mundo inteiro é afetado. Assim como em 2008 houve a crise financeira, porque nós estamos falando da maior economia do mundo. Um PIB de 14, quase 15 trilhões de dólares. É a maior economia, o pulmão, a locomotiva, juntamente com a China. Então, hoje a China é a segunda maior economia do mundo. E o pulmão do mundo chama-se Estados Unidos. E seria, na história americana, a primeira... Como é que eles chamam de default? Que seria o quê? Primeiro calote da dívida americana. Isso nunca aconteceu e, com certeza, não acontecerá. Porque isso aí, a imagem, a moeda universal é o dólar. E eles não vão querer isso. E o Brasil teria muito a perder também. Por quê? Nós temos hoje em reservas 211 bilhões de dólares lá aplicados. E isso aí ia desvalorizar o dólar também. Entendeu? Então, nós perderíamos também. Além de ter uma perda comercial, não é? Porque os chineses são os maiores credores. Nós, brasileiros, somos o quarto maior credor. Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é a China. Então, se a China não tem para quem vender, que é a segunda maior potência, ela não recebe o que ela deveria receber. E eu não consigo vender porque ela está sem dinheiro. Eu não consigo receber o caos. É peitidão menor. Lembrando que se você teria de contraponto, se os Estados Unidos não está bem, a China teria que aguentar, mas você tem uma Europa puxando para baixo. Para baixo. Seria um cenário catastrófico. Então, é o que todo mundo entende que não é possível que vá acontecer. Não é isso, Aldo? Correto. Porque se acontece Selic de 12% vai subir. Dispara. A inflação que já está alta... Ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Então, é uma situação que é impensável. Inclusive, no dia desse nós estávamos vendo aí que algumas bolsas até deram uma reagida lá na Ásia porque a resposta foi o seguinte. Ninguém está imaginando que seja possível. Eles vão brigar, 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 republicano e democratas. Mas, aos 49 segundos do tempo, eles vão aprovar. Com certeza. Não é possível. Agora, o empresário brasileiro tem que saber o seguinte. Que hoje o mundo globalizado, até o cenário político, influencia o dia a dia da empresa. Isso é importante. Entendeu? Qualquer medida econômica, o governo solta uma medida. Igual, por exemplo, ele levou a taxa Selic. Com certeza, no outro dia a gente já pode saber que... Só te fazer uma pergunta, Aldo. Naquele slide que você tem o termômetro da confiança, os americanos nunca foram rebaixados. Nunca. Eles são... A, 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 a. É a classificação máxima da tabela de grau de risco, de classificação de risco dos países. Que ela vai de A a D. D é o fundo do poço. Então, ela começa com A, a, a. Que é a segurança máxima de risco de calote desse país. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Aguada o próximo bloco. Aguada o próximo bloco.